Você quer aprender a fazer esse lindo efeito de pintura em porcelana no MDF? Então vem comigo que eu vou te ensinar todos os detalhes e com materiais super fáceis. Eu sou a Ingrid Ramanushi e você está no canal Recriar com Arte. E já me dá aquele like, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal. E gente, essa técnica de hoje é incrível, eu tenho certeza que vocês vão adorar. E hoje eu vou aplicar, olha só, nessas bolachinhas aqui de MDF, tá? Mas essa técnica você pode aplicar em outros materiais também. Pode aplicar no vidro, na madeira, no MDF, no plástico. O importante é você fazer a preparação da maneira como eu vou ensinar no MDF e utilizar nos outros materiais. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é dar um fundo aqui no MDF. E pra isso eu vou usar tinta acrílica na cor branca. Mas pode ser também uma tinta base, uma tinta PVA, não tem problema. Tá? O importante é dar esse fundo pra que o nosso trabalho apareça. Porque como nós vamos trabalhar com cola e a cola fica em color após a secagem, a cor que eu vou dar no fundo agora é a cor que aparecerá no trabalho, vocês vão entender, tá? Eu vou passar aqui com o pincel mesmo, mas pode passar com rolinho também, não tem problema. É só você dar um fundo branco, né? Aqui na peça. Pronto, gente. Agora que eu já passei a primeira camada de tinta, eu vou deixar secar, passar uma segunda de mão e já volto pra gente começar a trabalhar e vocês vão ver que é muito fácil. Bem, gente. Agora que o fundo já secou, vamos começar a trabalhar. E a primeira coisa que nós vamos usar, olha só, é a cola branca, tá? E pra essa técnica precisa ser uma cola de boa qualidade, né? Uma cola branca PVA, né? É vinílica, porque ela que vai fazer todo o efeito aqui na nossa pintura. Olha, então vou colocar aqui sobre o MDF uma camada bem generosa de cola, cola branca. E vou espalhar com o palitinho mesmo, olha, pra que ela fique em toda a superfície. Aí, pra quem é da América Latina, vocês costumam chamar de cola de carpinteiro. É essa cola que eu tô usando, tá, gente? Tá vendo, ó? Espalhei bem sobre o MDF. E vou fazer assim em todos. Tá vendo, gente? É uma camada um pouco grossa, né? Da cola branca sobre aqui a superfície onde eu estou trabalhando. Como eu falei pra vocês, se você estiver trabalhando com outro material, com vidro, com plástico, com madeira, o procedimento é o mesmo. Passa o fundo branco e depois a cola. E agora, gente, o segundo material que eu vou usar pra fazer a pintura, olha só, é o verniz vitral, tá? Aí precisa ser o verniz vitral mesmo, tá bom, gente? Em alguns países é chamado também de laca vitral. É o mesmo produto, tá? Então, eu vou usar, olha só, esse aqui na cor amarelo ouro. Tem que ser o verniz vitral à base de solvente, tá? Eu vou usar esse aqui na cor azul turquesa. Esse aqui, verde folha. E vou usar esse aqui, que é o vermelho fogo. E pronto, gente. E agora, com a ajuda de um palitinho, eu simplesmente, olha, vou colocar pequenas gotas aqui do verniz sobre a cola, tá? Você vai pegando com palitinho mesmo, olha, e vai colocando aqui sobre a cola. Bem fácil. Aí você usa, né, a cor que você gosta, a cor que você desejar. Comecei com azul turquesa, né? E agora eu vou colocar o amarelo. Vocês vejam que eu vou limpando, né, o palitinho aqui no pano, tá? E também vou colocar um pouco do verde. Olha só, gente. Só assim, né, já fica bem bonito. Com o tempo, a tinta vitral, ela vai abrir e vai fazer alguns efeitos. Mas, eu descobri uma técnica nova que, se você misturar com palitinho, fica maravilhoso, gente. Olha só. Com o mesmo palito que eu tô usando, eu venho aqui, olha, e começo a fazer desenhos. E olha que coisa linda, gente. Vê se não parece uma guirlanda. Olha, você vai misturando as cores. Aqui eu vou fazer como se fosse uma guirlanda dentro da outra. Olha que lindo. Olha que coisa linda que ficou, gente. Olha só, gente, que efeito maravilhoso. Não parece uma porcelana, gente? Eu adorei o resultado. E essa plaquinha aqui de MDF, você pode aplicar onde você quiser. Pode fazer ímã de geladeira, fazendo um formato de coração. Fica muito lindo, gente. Eu adorei o resultado dessa técnica. E agora, eu vou fazer nos demais, né? Usando outras cores. E vocês vão ver que, cada vez que a gente faz, é um efeito diferente. Fica realmente muito lindo. Olha. E é muito fácil, né? Vocês viram que, com pouco material, a gente consegue transformar nessa técnica linda. Eu fiquei muito feliz, gente. Eu estava testando essa técnica aqui. Quando eu resolvi trabalhar com palitinho e deu esse resultado, eu falei, não, tem que ensinar isso rápido para o pessoal, porque ficou muito lindo. Eu tenho certeza que vocês vão usar bastante. E também vou fazer trabalhos maravilhosos. E agora, eu vou usar o vermelho. Vou colocar aqui no meio, como se fossem pequenas flores, né? Tá? Olha que bacana. E assim, né, gente? Vocês vão brincando aí com a criatividade, né? E criando, olha só, novos desenhos. Olha que lindo também, né, gente? Vocês viram? Nenhum fica igual o outro, né? Fica... Eu amei, amei, amei demais essa técnica. Olha, agora eu vou fazer com um pouco mais de vermelho. Vamos ver como vai ficar. E olha só esse também, gente, com um pouco mais de vermelho. Maravilhoso, né? Eu já tinha feito esse outro aqui, olha. Já tá até pra secar. Olha que lindo também, né? Vocês viram? As possibilidades são inúmeras. E o trabalho fica muito lindo. Então, agora, a próxima etapa é nós deixarmos a cola secar. Né? Então, eu gosto de deixar pelo menos umas 24 horas. E isso vai depender muito da temperatura ambiente, né? Se tiver um dia muito frio, pode ser que demore mais pra secar. E depois que tiver tudo seco, eu ensino vocês como dar o acabamento final. Tá bom, gente? Então, até já. E olha só, gente, nosso trabalho já secou. E olha como ficou lindo, né? Por isso da importância de dar o fundo branco. Porque a cola que estava aqui, ela secou e ficou, lógico, transparente. Mas, continua esse fundo branco. Porque eu pintei, né? Com a tinta acrílica branca. E aí, conservo o fundo igual no momento que eu usei a cola. E olha que lindo, gente. Que ficaram... Vocês estão vendo o brilho? Não há necessidade nem de dar nenhum tipo de acabamento, passar verniz, nada. Porque fica um brilho muito bonito, olha. Como vocês estão vendo. E fica super bem acabado. Olha esse aqui. Ficou parecendo uma rosa esse aqui, aqui no meio, né? Muito lindo. O resultado fica, né, gente? Como se fosse realmente uma pintura em porcelana. Com esse brilho maravilhoso e essas cores super vibrantes, né? Eu sei que muita gente gosta de mais brilho, né? Então, se você quiser colocar um verniz aqui por cima, presta atenção agora na dica que eu vou dar pra vocês. Toda vez que nós trabalhamos com o verniz vitral, você nunca pode dar um acabamento sobre ele, mesmo depois de seco, com outro verniz que não seja também um verniz vitral. E no caso aqui, um verniz vitral incolor, tá? Se você passar aqui sobre ele um verniz geral, ou usar aquele verniz em spray, enfim. Um outro verniz que não tenha a mesma composição do verniz vitral, na hora que você passar, vai manchar tudo. Mesma peça já estando seca. Então, jamais sobre o verniz vitral, passe em outro verniz que não seja, né? Com a mesma composição, um verniz vitral incolor. Tá bom, gente? Então, se você quiser dar mais acabamento aqui, usa o verniz vitral incolor. Mas eu não costumo dar, gente. Porque vocês estão vendo? Olha, já fica um brilho maravilhoso, um acabamento bonito. E não há necessidade nenhuma de passar mais verniz aqui, tá? Então, esses apliques, né? Você pode fazer muitas coisas. Pode fazer móvel e pendurar. Pode aplicar em cima de caixinhas, né? Pode fazer, como eu falei, ímãs de geladeira. Se você pegar um MDF de coração, por exemplo. Cola um ímã aqui atrás e faz. Enfim, dá pra fazer muita coisa. E essa técnica, né? Também. Imagina ela você aplicando na tampa de uma caixa. Olha como fica lindo, né? Então, essa é uma técnica que eu queria muito trazer pra vocês. Como eu falei, eu acabei descobrindo por acaso. É uma técnica inédita e tô aqui compartilhando com todos vocês. Que eu sei que vocês adoram novidades. Então, se vocês gostaram da aula de hoje, não deixa de me dar aquele joinha. Me dá o like. E não se esquece, gente. Depois que dá o like, logo abaixo agora aparece um botão chamado Hype. Então, você clica nesse botão que aí você me ajuda pra que o YouTube mostre minhas aulas pra mais pessoas. Eu ganho pontos com isso, tá bom? Então, clica nesse botão também. Não custa nada, tá? Não tem que pagar nada. E vocês me ajudam bastante. E também, se inscrevam no canal. E me digam aí nos comentários o que vocês acharam das técnicas de hoje. E onde vocês vão aplicar, que eu vou ficar muito feliz em saber. Tá bom, gente? Um grande beijo a todos. E até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto